E aí, moro inscritos e ainda não inscritos, beleza? Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como ter esse tecladinho maravilhoso no seu Android, gente É a coisa mais linda Mas antes, não esqueça de deixar aquele like pra fortalecer o canal Compartilhe esse vídeo se possível E se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque eu prometo que eu ainda vou trazer muitas novidades pra vocês E agora, sem blá blá blá, bora lá? Eu vou fazer esse vídeo no meu Xiaomi Redmi Note 11 Porque eu já testei no meu Motorola e ficou perfeito E também no meu Xiaomi Redmi Note 13 Primeira coisa que vocês vão fazer é entrar na Play Store E digitar I Control Clica nele É esse primeirinho aqui Você vai instalar Lembrando que eu vou deixar um link na descrição desse vídeo Pra vocês fazerem download do aplicativo Caso vocês não achem aqui na Play Store O Xiaomi vai fazer as verificações Enquanto isso O link que eu vou deixar pra vocês Vai trazer vocês aqui para o meu blog Diretamente pra postagem desse aplicativo É só vocês rolarem a tela Claro, se quiserem também tem aqui as informações O link do vídeo E aqui você vai encontrar um botão Download App Ao clicar nesse botão Você vai ser automaticamente direcionado para a Play Store Para a página do aplicativo Para fazer o download Uma vez instalado Você vai abrir Vem uma propaganda rápida Você vai fechar no fim Ele vai perguntar se você quer Se você permite que o app mande notificações Eu não curto notificações Então não vou permitir Ele vai abrir aqui Na aba de Control Eu já mostrei pra vocês no vídeo passado E hoje nós vamos vir aqui na aba Thin E aí ele vai mostrar como instalar Se você vier aqui nessa aba Super Thin Você pode baixar o tema inteiro O que é o tema inteiro? Apenas o teclado e o wallpaper da tela de bloqueio E da tela inicial Então eu acho que é muita coisa Não vale a pena Eu já fiz esse teste aqui no Motorola Ele baixou o wallpaper daquele teclado E aplicou direto Ele não fica na sua galeria Esse é da tela de bloqueio E esse aqui na tela inicial Então é a critério de cada um Se quiser ficar assistindo o vídeo Eu vou focar aqui no teclado Se você quiser tema Você pode escolher aqui em Hot Pode vir aqui por categoria Estética, Cor, Neon, Love Ou apenas Keyboard Olha esse aqui que gracinha Vou vir aqui em Keyboard E aí sim vou escolher um teclado que me agrade Você também pode escolher aqui em For You Categoria Love Lead Aesthetic Cool Unicorn Life Christmas Gravity Enfim Eu vou vir aqui no For You E vou escolher um O que eu baixei foi esse aqui Então eu acho que não compensa baixar de novo Mas só você clicar aqui Que vai ser o mesmo processo Vamos escolher um outro bonitinho Tem esse aqui também Do Stitch Tem um mais lindo que o outro Esse do Stitch eu acho que é estático Acho que ele fica parado Tá vendo? Porque esse aqui já tá mexendo Esse tá mexendo Acho que eu vou procurar um aqui legal Que fique se mexendo Tem esse aqui do coração Só que eu acho que atrapalha um pouquinho Tem esse aqui do Labubu Cadê o do Labubu? Que tem a lanterninha Também combina com tela de bloqueio Que tá super na moda, né? Esse aqui, ó Muito fofo Mas também fica em cima da letra Da tecla Coração Ah, é um mais lindo que o outro, gente Olha esse da patinha Mas eu quero um que não atrapalhe as teclas Vou fazer o seguinte Vou pegar esse aqui do Labubu, tá? Vou clicar nele Propaganda rápida Voltei aqui Não clica em instalar Porque você vai instalar o chat GPT Então vem aqui, ó Nesse símbolozinho aqui de download Clica para ele fazer o download Outra propaganda Fechei E aí Esse aqui vai me pedir 100 para desbloquear O que eu posso fazer? Vem aqui em desbloquear E assisto um vídeo Ou venho aqui Volto aqui E ativo o teclado Porque eu já ganho 100 Então passo 1 Selecionar o teclado Vou clicar ali Vou vir aqui E vou procurar o teclado I control Vou dar ok Primeiro passo Ativou o teclado Segundo passo Selecionar E aqui eu estou usando o Gboard Vou procurar o I control Vou selecionar Vou dar ok Já ganhei Já ganhei 100 Vou fechar aqui Ou voltar Voltar Vou clicar aqui E prontinho Ele já instalou O meu teclado Olha que coisa linda Gente É muito perfeito É muito lindinho O teclado que eu estou usando Do Abubu Vou voltar no aplicativo E vou pegar Esse aqui Propagandinha Fechei Fecha de novo Faz download Propagandinha Fecha Enfim Vamos lá Desbloqueia Um videozinho Rapidinho Um de dois No caso Fechei E aí Transferir E ele já veio aqui E aplicou O meu tecladinho Do Stitch É porque eu estou mostrando Para vocês Duas maneiras Porque Para vocês ganharem Aqueles 100 Só Habilitando o teclado Da primeira vez Vocês não vão ter Opção de habilitar O teclado novamente Então se vocês quiserem Um segundo teclado Vocês podem Assistir ao vídeo Mas vocês também Tem a opção De vir aqui E ganhar Umas moedinhas De vez em quando O Daily Check-in Esse aqui Como eu já fiz hoje Eu não posso fazer novamente Mas aí você ganha 100 Eu tenho aqui 100 Então vou escolher Um outro teclado Para mostrar a vocês Como usar O diamante Vou pegar esse aqui Que está bem fofinho Fecho aqui a propaganda Vem aqui Para fazer download E aí Ao invés de desbloquear Vou pegar aqui 100 Cainzinho Pronto Transferir E ele vai fazer lá O download Vai aplicar Fecha aqui E prontinho Eu tenho outro teclado Lindão Olha que maravilha E aí Uma coisa legal Gente Vou abrir novamente O aplicativo E aí Eu venho aqui Em meu E os meus teclados Os teclados Que eu fiz download Vão ficar todos aqui É só Eu escolher O que eu quero Quero esse aqui de novo Propagandinha rápida Sempre E ele aplica Não preciso mais desbloquear Tem muita propaganda Tem muita propaganda Porém Só quando você vai trocar o teclado Tirando isso É tranquilo Uma vez aplicado Você não precisa mais assistir propaganda A menos que você queira trocar o teclado Vamos supor que você não queira mais usar esse aplicativo O que você vai fazer? Você vai vir em configurações Vai digitar aqui Teclado No Xiaomi Você vai vir aqui Em teclado atual Mas no Samsung Se eu não me engano É teclado padrão Tá? E aí você vai vir aqui E você vai trocar Ele tá aqui ó Teclado atual I control Você vai voltar pro Gboard Uma vez feito isso Volta pro Gboard Tá? E aí você pode desinstalar o aplicativo Sem nenhum problema Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o like Compartilhar o vídeo Inscrever-se no canal Se você ainda não for inscrito Vou ficando por aqui Como sempre Aguardo todos vocês no próximo vídeo Bye, bye